Música Música Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quarta-feira. Eu sou o Pia e fico com vocês ao vivo, direto aqui dos estúdios da TVE, até as 7 horas da noite. A gente começa o programa de hoje ao som do Carlos Zanettini, que já está pronto aqui, preparado para fazer um som. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Cara, bom te receber aí. Tu esteve aqui já lançando o teu segundo EP, né? Sim, eu lancei o Solilock em 2013. E tu já está no teu terceiro trabalho agora. No meu terceiro trabalho, chamado Memorabilha. Que saiu recentemente, né, cara? Ainda não saiu, na verdade. Vai sair essa semana. E tu tem show de lançamento já agora? No sábado, dia 28, na Casa de Teatro de Porto Alegre. Legal. E o Múcio está te acompanhando. Eu vou dizer para ele mesmo se apresentar, né, já que o cara está aqui. Como é que esse trabalho se desenvolve com o Carlos, cara? Então, eu meio que faço uns arranjos para ele, das músicas e tal, né? A gente já está trabalhando junto, acho que é o segundo ano, né? Mais ou menos. Desde o segundo trabalho dele. E mais ou menos isso. Faço acompanhamento e tal. Legal. Vamos curtir a primeira música, então. Durante o programa de hoje, a gente vai estar todo o programa com o Carlos aí, curtindo esse novo EP do cara. E também falando um pouco sobre a trajetória musical dele. Que a gente começa ouvindo o programa de hoje, Carlos. Uma música do EP novo, Abstinência. Vamos nessa, então. Tchau. 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 Você é minha droga preferida E sempre que você vai embora Eu não consigo ver uma saída E tudo o que eu espero dessa vida É poder te ter por perto Para que eu fique mais desperto Então, então vem Tristeza e alegria Extase e melancolia Uma hora temos que descer Mas a aterrissagem deve ser mácia Uma hora temos que descer Mas a aterrissagem deve ser mácia Você já conhece os meus defeitos E mesmo que não sejamos perfeitos Algo no ar que me faz acreditar Que isso vai dar certo Quando você está por perto Eu me sinto confiante como jamais senti Mas quando você vai pra longe de mim Eu sinto os efeitos da abstinência Eu tenho ciência Do que isso vai acarretar Mas mesmo assim eu vou tentar Tristeza e alegria Tchau. 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 O Terno já é uma das bandas mais aclamadas da nova geração. Formada por Tim Bernardes na voz e na guitarra, Guilherme Dalmeida no baixo e Vitor Chaves na bateria, o trio é uma das grandes revelações do rock independente da região sudeste. O segundo álbum do grupo contou com financiamento coletivo e com a ajuda de mestres como Tom Zé. Prepara para contar essa história. Conta os seus netos crescendo. Olha aqui, bicho, eu contribuí, contribuí com aquele disco. Eu estou por dentro da história. No primeiro álbum, a principal vertente da banda é o rock. Já no segundo, buscou a inspiração na psicodelia dos anos 60, de bandas como Mutantes. As faixas Ai Ai, Como Eu Me Iludo e Eu Confesso são alguns dos destaques. Sábado e domingo acontece em São Paulo o Lollapalooza Brasil. E o show do Terno é classificado pelos críticos como um daqueles imperdíveis. A novidade para as próximas apresentações do grupo é o nome de um novo baterista, Gabriel Basile, que entra no lugar de Vitor Chaves. Para curtir toda a irreverência do Terno é bem fácil, porque os dois discos estão liberados para download na internet. Vamos nessa. No programa de hoje está recebendo o Carlos Zanettini. O outro Carlos acabou saindo fora, que estava te acompanhando, né, cara? Carlos Israel. Cara, e fora o Carlos, para esse teu terceiro EP, tu conta com participação de outros músicos? Tu costuma trabalhar com parcerias? Como é que funciona o teu trabalho? Na realidade, eu prefiro trabalhar com parcerias. Eu componho todas as músicas sozinho, né? Mas na hora de elaborar arranjos, eu prefiro ter alguém ao meu lado para me dizer, olha, isso está bom, isso está ruim. Ou então para sugerir arranjos. Eu sou muito aberto às sugestões dos outros músicos. Nesse EP em específico, eu estou contando com a produção da Karina Levitin, que também está lançando o primeiro disco dela nesse primeiro semestre. Ela constrói instrumentos, e ela tem todo um trabalho experimental. Então, eu acho que ela agregou muito do caráter de experimentalismo. Na parte de arranjos. Na parte de arranjos, exatamente. Mas a letra tu compõe sozinho. Não, não. As músicas, elas são todas minhas. Certo. E boa parte do arranjo também. Eu não gosto de trabalhar sozinho. Já trabalhei. Certo. Mas eu prefiro ter alguém... É o dividir o quadro da pessoa, né? É, eu prefiro ter alguém para me dar dicas. Às vezes, a pessoa nem faz nada. Às vezes, ela só diz, ah, isso está legal, isso não está tão legal. Eu preciso para ter um termômetro. Certo. E, geralmente, eu gosto de trabalhar com músicos que tenham uma formação mais técnica. Certo. Que é o caso da Karina, que estudou em Londres para isso. E até mesmo porque me parece, né? Aí tu me confirma, que a tua composição tu deve gastar bastante tempo. Porque as letras são muito bem trabalhadas. O conteúdo tem coisas meio... Bastante existenciais e até filosóficas, né? Na verdade, eu levo pouco tempo para burilar uma canção. Acho que a letra, ela vem... Deixa vir mesmo. Ela vem com a melodia. Certo. E todas as vezes que eu tentei fazer esse processo de ir tirando coisa, quando eu vi, a música já era outra coisa. E aí, ela perdeu o caráter cru da coisa. Eu sempre tenho em mente que a minha música, ela é melhor... Ela é mais autêntica... Como quando vem no primeiro momento. E esse EP que tu tá lançando, ele... É um EP com quatro músicas, mas é praticamente um álbum. Porque tem um foco central esse disco, né? Sim. O nome do EP é Memorabilha. São quatro canções, basicamente, sobre memória. São... Elas são muito diferentes entre si, mas elas têm essa similaridade temática, eu acho. Memórias, memórias falsas. Porque o passado nunca é... É o que a gente imagina também. Certo, aham. Tem... Tem uma série de coisas. E eu acho que Memorabilha, muito embora seja uma coisa física, assim, de ter Memorabilha da casa e tal, reflete essa coisa do... Inventada. Legal. A gente faz agora um pequeno intervalo. No segundo bloco, vocês podem conferir um pouco mais dessa dica que ele tá dando sobre as letras, mas, claro, tem a experiência de vocês mesmos. A gente faz um pequeno intervalo e na volta tem mais Carlos Zanettini aqui no Radar. Não sai daí. Eu não tenho profissão, eu não posso me casar, mas eu tenho uma casa e algum amor pra dar. Minha vida é a melhor obra que eu posso oferecer. O meu corpo não tem órgãos. Minha alma quer crescer. Eu posso trocar de nome e escrever em inglês. Eu passo por tanta fome Pra impressionar vocês Meu nome nunca foi Não sei se um dia será Eu não deixo pra depois Porque eu quero me salvar Não sei se um dia será Cuspe tanto no amor Que ele se vingou de mim Eu ansei pelo torpor Já ansiando pelo fim Eu escrevo essa canção A quem isso importa Eu sinto a pulsação Eu sinto a pulsação Latente na aorta Eu sou aquele puto Que sonha em se casar Pareço tão respeitável Mas procuro amor no bar Eu escrevo as canções Depois não sei tocar Como espero pelo amor Que eu sei que vai chegar Sou cada pessoa que passa na rua Sou um inseto que não consegue se virar Sou o demônio em uma noite sem lua Sou tão vulgar e ordinário Que você pode se assustar Quando me encontrar Cruzando independência Nervoso, aflito E sem paciência Como que desafiando os limites da demência Legal, esse é o som do Carlos Zanettini Que a gente está recebendo no Radar Essa quarta-feira Cara, essa música Tu teve uma base eletrônica Para te acompanhar E também tem alguns artifícios De alguns Não só melodia e ritmo Mas alguns sons Tu tem usado Como é que funciona Essa parte desses efeitos Ajuda a completar O conteúdo da letra Como é que funciona Ajuda, claro Essa música foi produzida Foi escrita por mim E produzida por mim E pela Karina Levitin Então tem muitas inserções dela Tem o baixo também Que foi gravado pelo Guilherme Seron Que são basicamente As participações do EP Certo Eu, o Carlos Ezael Que tocou comigo Faz um violão Em uma das faixas A Karina produz tudo E o Guilherme Seron Participou dessas faixas Com o baixo Cara, tu tá no teu terceiro trabalho Em EPs A intenção é juntar Esses três EPs E fazer um álbum Ou não? Cada um É um período diferente São períodos bem diferentes Mas eu não sei Não desconsidero totalmente Essa possibilidade E nesse terceiro trabalho Cara, tu acha Como a gente ouviu essa música E tem muita coisa experimental Tu acha que tu chegou Na tua sonoridade Aquela busca do artista De encontrar o seu som Que nível tu te acha Desse ponto, cara? Isso a gente não sabe Com certeza Eu não me considero um artista Que encontrou definitivamente A própria sonoridade Eu acho que é uma questão De evolução mesmo E eu quero ser reconhecido Pela minha trajetória Não por coisas específicas Eu acho que como compositor Que é basicamente meu trabalho Eu vou evoluir bastante Nesse tempo Cara, e pro show agora de sábado Como é que vai funcionar? Vai ter quais as participações? O pessoal que participou do disco Vai estar contigo Como é que vai funcionar Lá na Casa de Teatro? Então Na Casa de Teatro Começa pontualmente Às nove da noite Certo É um ingresso Dez reais E vai ter um pocket show De abertura Da Mariana Bandarra Que é uma cantora Fantástica aqui de Porto Alegre Depois a Karina Levitin Que produziu o EP Vai Tocar também E depois eu E a escolha de ser lá na Casa de Teatro? É um lugar que eu me sinto muito É... Familiarizado Certo Cara, e tu participa também Do Escuta o Som do Compositor, né? Como é que é essa experiência De trabalhar coletivamente a composição? Foi uma escola pra mim Na verdade não encontro as pessoas Já faz bastante tempo Porque todo mundo seguiu Meio que seu rumo Mas foi uma coisa muito importante Pra mim Em 2013, 2014 Até porque eu já tinha Um trabalho anterior E trocando impressões Com outros compositores Aqui de Porto Alegre Eu sinto como se O meu trabalho estivesse evoluindo De fato Legal, cara Quero agradecer tua presença No Radar de hoje Boa sorte nesse novo trampo E vamos ouvir mais uma música Pra finalizar O que a gente escuta agora? É Not Dead É a faixa que encerra o Memória Bíblia Beleza Vamos de som I think you can give some joy for me Cause I just can't see nothing but your me Now I know that you're not dead Cause I feel that I kill myself instead You're not dead You're not dead You're not dead You're not dead Don't want to build a flag When I saw your face I was fulfilled with hope The joy that I felt Was the joy of dope 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 Dope